Para comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica, o Good News preparou uma série de programas especiais com boas ideias e iniciativas de proteção ao bioma mais ameaçado do país. Nossa primeira parada, o Parque Estadual dos Três Picos, no Rio de Janeiro. Subimos o cume mais alto dessa área que abriga importantes nascentes de rios, árvores milenares e investe na educação ambiental para turistas e moradores da região.